Sobre mais um crime de homicídio registrado na cidade de Areia Branca. É o segundo homicídio em menos de 48 horas registrados na cidade de Praiana, da linda Costa Branca, que é a cidade de Areia Branca. Mais um crime de homicídio, um homem dependente químico foi assassinado em via pública e a equipe do Ronda esteve lá com o repórter Alcivan Vilar. A equipe do Ronda policial está aqui na cidade de Areia Branca, mais ou menos 47 quilômetros de Mossoró. E nesta segunda-feira, mais um crime de homicídio foi registrado aqui nesta cidade. Já é o segundo em menos de 48 horas. A nossa equipe está aqui na Travessa Luiz Germano, no centro da cidade, onde a polícia militar faz o isolamento aqui desse local de crime. A vítima já foi identificada. Trata-se de Cláudio Lemos de Oliveira. Era mais conhecido como pelado e tinha 36 anos de idade. Era natural aqui mesmo de Areia Branca. Segundo informações de testemunhas, ele trafegava, caminhava aqui por esta travessa quando foi surpreendido pelos criminosos. Não se sabe quantos e nem em que tipo de veículo de transportes eles chegaram aqui no local. O que se sabe é que efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o pelado que não resistiu e acabou morrendo aqui nesse local. A polícia militar já acionou a polícia civil e também o Instituto Técnico Científico de Perícia e TEP. PM aguarda aqui a chegada das equipes, a pericial e também a polícia civil para que os procedimentos comecem aqui nesse local. Após toda a perícia, o corpo da vítima será recolhido e encaminhado ao IML do ITEP em Mossoró para ser examinado. Não se sabe ainda qualquer informação sobre a motivação deste crime. Mas a polícia afirma ou confirma que o pelado já tinha várias passagens pela delegacia aqui de Areia Branca por crimes, entre eles pequenos furtos. Equipe pericial concluindo já os trabalhos aqui no local do crime, na travessa Luiz Germano, no centro de Areia Branca, o corpo da vítima. Cláudio Lemos de Oliveira, 36 anos, conhecido como pelado, já foi recolhido. Agora vai ser encaminhado ao IML do ITEP em Mossoró para ser examinado. A polícia civil já tem uma linha de investigação em relação a esse crime. Nós vamos conversar agora com o policial civil Wilson Fernandes, conhecido como o olho de gato, e ele fala a respeito dessa situação aqui, da investigação policial, e se a vítima já tinha alguma passagem aqui pela delegacia local. O pelado já era conhecido da gente, praticava vários furtos aqui na cidade, mas a gente já tem uma linha de investigação, já dá para ter ideia de quem matou o rapaz aí. A motivação já tem assim alguma ideia? Não, não. Isso aí só no decorrer da investigação. No local nós verificamos a presença de um cadáver, e no cadáver alguns ferimentos que são importantes para a determinação do histórico do ocorrido. O perito, e deu para identificar o calibre da arma? Bem, de início nós verificamos apenas a presença de ferimentos que indicam a utilização de uma arma de fogo, que são ferimentos compatíveis com os ferimentos causados por arma de fogo. No entanto, não vimos vestígios suficientes que indicassem o calibre da arma utilizada no crime. E há um indício de que a vítima tentou alguma fuga? Nós verificamos a presença de manchas compatíveis com sangue no local, e essas manchas podem indicar essa tentativa. Olha, infelizmente, mais um crime de homicídio registrado lá em Areia Branca. Você viu que tratava-se de um dependente Kim, que já tinha passagem, né? E era conhecido da polícia por praticar alguns furtos, alguns pequenos furtos lá na cidade de Areia Branca. Acabou sendo assassinado, encontrado morto com vários tiros, lá em via pública na cidade de Areia Branca. Polícia Civil, que é a 42ª delegacia do Polícia Civil responsável pela cidade de Areia Branca e de Porto do Mangue, vai investigar mais esse crime, tentar descobrir os autores. E qual seria, principalmente, qual seria a motivação? Dívida com drogas? O que poderia ter motivado esse assassinato lá na cidade de Areia Branca contra esse dependente químico lá na região da Costa Branca?